Eu quero agora o esclarecimento de todos os voos da FAB, inclusive dos ministros de Estado, a partir do decreto que regulamenta esse tipo de uso de aeronave, de 2002. Quem viajou, se tinha acompanhante, para onde foi, quando voltou, o que foi fazer, informações que o governo agora tem 30 dias para responder. Os voos da FAB, eles são feitos com dinheiro público. Do ponto de vista da transparência, é fundamental que a sociedade seja informada. O requerimento que foi aprovado na mesa, ele tem esse objetivo.